Vamos começar com uma coisa que a gente adora? Vamos! E não é polêmica, viu? Porque geralmente a gente começa com polêmica, não. Eu nem sei o que pode ser. Pois é, com mais um capítulo da novela Piastri. Piastri? Pois é, não. Agora foi, hein? Não, deu uma desencantada. Tinha um capítulo emperrado lá, mandou. Foi, agora foi. Foi. Aliás, foi com requinte de crueldade, diria eu. Foi. Porque, bom, vamos atualizar quem perdeu então a última temporada. Na temporada, aquele momentinho do resumão da temporada Piastri. Piastri, Alpine. Alonso, Vettel, Ricardo. Ai, gente, mas é muito complicado fazer esse resumão aí. Não, resumo em 30 segundos. 30 segundos. Bom, Vettel se aposentou, Alonso foi lá e cravou estaca dentro da equipe Aston Martin, sem dar tchau, pelo menos para o chefe de equipe, né? Que ele disse que deu tchau para todo mundo. Diz ele que ele, em uma conversa de 10 minutos com o Lawrence Stroll, que é o dono da equipe Aston Martin, ele foi convencido a ir para Aston Martin. E já começa, né, Kalim, com a declaração meio esquisita. Porque o que que... Quanto tempo demoraria para convencer a você sair da quarta equipe do campeonato para a penúltima? Uns 12 minutos, né? Ele falou que foi 10. Talvez 11, não sei. Mas 10 eu achei pouco. E aí, Aston Martin, depois disso aí, a Alpine ia colocar o Piazza, o piloto reserva, aparentemente, uma estrela, um jovem piloto, um jovem talento. E o Piazza já tinha, aparentemente, já carimbado pela comissão de contratos da Fórmula 1, já tinha um contrato assinado com a McLaren nesse meio tempo. Então, realmente, causou todo esse embrólio. Foi parar nessa comissão, né, que analisa de quem, qual contrato é válido. E a comissão decidiu que o contrato que é válido do Piazza é na equipe McLaren. Isso sem contar, né, Kalinka, que daí vem o requinte de crueldade. Acho que você está dizendo a questão que a McLaren já tinha anunciado que o Daniel Ricardo... Exatamente. ...ia continuar. Mas, Kalinka, é uma história muito complexa e não necessariamente... Tem a crueldade. Tem a crueldade. Tá, ok. Bom, mas é que toda essa... Depois de toda essa análise dos contratos e toda essa novela do Piazza, se fica na Alpine, se vai para a McLaren, porque ele foi para a rede social para desmentir a escuderia em que ele estava. E aí ficou aquele climão, ficou um pouco chato e tal. Um pouco chato. É, e aí, com essas análises todas, surgiram alguns números. E o Piastri assinou um contrato no dia 4 de julho. Pois é. E o Ricardinho... Ricardo, ó, está convidado para vir para o Traduzindo sempre, já te falei. Aqui você tem espaço, viu? Tudo. O Ricardo postou... Por exemplo, fez uma postagem na rede social dele falando de amores com a McLaren, que a gente vai estar aí ano que vem, no dia 13 de julho. Ou seja, ele não sabia de nada. Não sabe até agora. E além do Ricardo, o André Açaido, que é um dos chefes de equipe da McLaren, também cravou que o Ricardo iria continuar na equipe McLaren. O que eu acho que aconteceu, Kalinka, nós não estávamos lá, como a gente gosta... Eu não estava lá. Nem eu, não gosto nem de me meter nessas confusões. Mas, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. Eu não acho que talvez tenha tido alguma crueldade. Ou seja, eu não acho que a McLaren falou uma coisa para o Ricardo, já sabendo que isso não iria acontecer. O que eu acho que aconteceu foi realmente uma série de acontecimentos que, primeiro, o Piastri, na cabeça dele, talvez tivesse a seguinte situação. O Alonso vai continuar na Alpine, pelo menos mais um ano, se não dois, né? Porque diziam que o Alonso queria um contrato de, no mínimo, dois anos com a Alpine. Foi por isso que ele acabou saindo da equipe. Mas, no mínimo, ele ia ficar um, aparentemente. E o Ocon tem um contrato até 2025. Então, o Piastri talvez tenha se visto numa situação que, na Alpine, ele não ia ter um espaço. Isso sem contar que, já há algum tempo, a própria Alpine estava cogitando de emprestar o Piastri para alguma outra equipe. E, na ocasião, falaram da equipe Williams. Que talvez ele fosse para a Williams. Mas, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. O Piastri, tendo ele e a sua equipe, né? Seu empresário, que é o Mark Weber, entenderam que não iam ter uma oportunidade na Alpine num futuro próximo. A data lá, talvez, de opção da Alpine exercer a opção sobre o Piastri, já deve ter ficado para trás. E eles foram procurar uma vaga em outro lugar. Foram para a McLaren. O que eu acho que aconteceu, que daí talvez não tenha sido requerência e crueldade da equipe McLaren em relação ao Ricardo, foi o seguinte. Assinaram um contrato com o Piastri de piloto reserva. O Ricardo, a princípio, iria cumprir o seu contrato. Só que, Kalinka, o Ricardo, para cumprir o contrato dele, que terminaria no final de 2023, independente da história do Piastri, ele tinha que ter um nível de performance que, infelizmente, ele não está tendo. Então, qualquer coisa, qualquer relação disso com o fato, caso o Piastri, eu acho que não tem nenhuma ligação de uma coisa com a outra. Eu acho que a McLaren, mesmo que não tivesse essa confusão toda, e o Piastri ali, talvez não iria continuar com o Ricardo. ou talvez o próprio Ricardo, não sei se gostaria de continuar passando toda essa situação que ele está passando. Mas, de qualquer maneira, ele foi para lá, assinou o contrato, está confirmado para a temporada de 2023. Já o Ricardo é uma incógnita... Parece o contrato de dois anos, né? A gente fala parece porque é uma novela, né? É uma novela. Estamos acompanhando, então estamos com vocês. E foi uma coisa, falando do Ricardo, uma coisa muito legal que eu vi agora, antes de ontem, foi o seguinte. O Ricardo é australiano, Piastri é australiano, Marco Weber, empresário do Piastri, um ex-piloto de Fórmula 1, também é australiano. E o Ricardo falou que, depois que essa história começou a ficar pública, essa confusão toda, ele não tinha mais falado com o Marco Weber e nem com o próprio Piastri. E ele falou que ele respeita muito, tem admiração muito grande pelo Marco Weber. E ele falou que o Marco Weber procurou ele para conversar, para ver como é que ele estava e tudo mais. E ele se sentiu muito grato. E ele disse, olha, o Weber não tinha necessidade de fazer isso. E mesmo assim, ele veio aqui falar comigo. Da mesma maneira que o próprio Piastri conversou com ele. E o que ele quis dizer, no final das contas, é o seguinte. Poxa, eu não quero fazer dessa história o Piastri um vilão. Ele está no direito dele, ele é um piloto jovem, está procurando uma oportunidade na Fórmula 1. Essa oportunidade apareceu para ele por um acaso na equipe que eu estou. Faz parte, desejo para ele tudo de bom. Torço para que dê certo para ele. agradecer ao Marco Weber de ter tido a iniciativa de procurá-lo para tentar conversar e tirar qualquer dúvida e ver se ele estava bem, que é o mais importante do que tudo. Então, realmente, o Ricardo Kalinka, eu já falo aqui há muito tempo, eu sou fã do Ricardo como piloto, mas principalmente pela postura desde que ele entrou na Fórmula 1. Eu acho que, mais uma vez, ele fez uma coisa que demonstra o ser humano que ele é. Então, fico muito feliz por isso. E torço, como a gente já falou aqui alguns programas atrás, que aconteça para ele, seja o que for melhor para ele, continuar da Fórmula 1, sair da Fórmula 1, eu quero que torço para que ele venha feliz. Tem uma conversa dele com o Pérez, eles estão caminhando, enfim, que ele fala sobre o ano sabático, sobre alguma coisa, sobre descansar. É, ele é um dos pilotos que também está sendo cogitado nessa novela para a própria Alpine, que ele andou lá quando era equipe Renault. Mas, de novo, Kalinka, ele, se não demonstrar uma boa performance, mesmo se não demonstrar, acho que fica difícil para qualquer equipe. E talvez, tirando o sabático, vá sempre para outra reserva. Enfim, vamos ver o que acontece.